Fica alguns minutos aqui no trânsito pra perceber a irresponsabilidade de alguns motoristas e até desatenção, né? Gente no celular, ali dirigindo, mexendo no celular ou comendo alguma coisa ao volante. E tem certas multas que a gente não se atenta, viu? Mas que podem gerar um risco no trânsito, podem provocar acidentes. E sobre isso, a gente conversa agora com a Marilsa Francisca Cardoso, que é gerente de fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade aqui de Goiânia. Bom dia. Vamos falar pra gente, por exemplo, quais são as multas aí que têm gerado muitos problemas e que a gente muitas vezes não se atenta. Por exemplo, falar o celular, a gente já citou aqui, né? Quais outras multas que estão nessa lista e muitas vezes a gente não percebe até que comete esse ato. Bom dia mais uma vez. Bom dia. É muito comum nós nos atermos, né? Enquanto condutores, por algumas situações que podem representar algum risco tanto ao condutor quanto aos demais usuários da via. Hoje é muito comum nós observarmos as pessoas comendo, usando calçado inadequado pra condução do veículo, com braço do lado de fora. E essas são situações, até mesmo fumando, né? Que a pessoa quando está somente com uma das mãos no volante, pode não ter a mesma esperteza no caso de uma... alguma coisa inesperada que ele tenha que agir rápido, né? Então a lei é ter as duas mãos ali no volante. Precisou pra tirar pra fazer qualquer coisa já tá errado. É, exceto pra sinalizar alguma manobra, se pode tirar as mãos do volante ou manobrar, utilizar as marchas do seu veículo, né? Então tudo que pode representar um risco, a gente tem que orientar os nossos condutores a se ater. Não é pela multa, mas sim pela sua própria vida, né? E dos demais usuários da via. E que tipo de infração é essa? Se eu for pego ali, dirigindo, mexendo no celular ou comendo alguma coisa, que tipo de infração que é? A utilização do celular é o artigo 252 também, no parágrafo único. Aí fala de estar manuseando ou teclando ou falando, né? Também no mesmo artigo. Essa infração já é gravíssima, porém a... Fala, é, dirige só com uma das mãos no volante, é, com o braço do lado de fora. É no mesmo artigo, porém é uma infração média. Artigo 252, porém outros incisos, né? Que é infração média. Essa aí é R$ 130,16, uma pontuação no prontuário do condutor de 4 pontos. A Juliana tem uma pergunta do estúdio, pode fazer que eu passo pra ela, Ju. Patrícia, enquanto você tá falando aí, ela mostrando, né, passando as informações, eu tô vendo bastante ônibus e tô vendo o pessoal chinelando mesmo. A gente sabe que tem limite de velocidade, mas as pessoas às vezes esquecem disso, né? Não sei se é porque é segunda-feira, tá todo mundo atarefado. Pede pra ela falar pra gente, Patrícia, dessa questão de muita gente invadir a faixa do ônibus, né? A linha do ônibus e acabar depois levando multa. E nem sabe onde levou a multa, né? Juliana tá levantando uma questão em relação à pressa. Segunda-feira e muita gente acaba invadindo aquela faixa exclusiva pro ônibus, também desrespeitando, né? É infração? Que tipo de infração? Não pode se fazer também, né? Não importa a pressa ali, é apenas pra ônibus. Isso. A utilização da faixa exclusiva, ela tem que ser evitada porque ela, né, na nossa cidade, ela é utilizada pra facilitar o traslado dos ônibus, né? E isso, quando você utiliza essa via com o seu veículo, vai atrasar o percurso do ônibus, né? Então, assim, não é pela multa. Você tem que usar o trânsito, sim, de uma forma mais harmônica, pra que não venha comprometer o uso da via pelos demais usuários, né? A fiscalização, ela não desassocia da educação, né? Sempre que possível, nossos agentes, eles orientam os condutores, né? E isso é pra quê? Pra que venha não ser somente a punição, mas sim a orientação, ela faz com que os nossos usuários vão usar a via com mais responsabilidade e com mais harmonidade, né, pra todos da via. Muito obrigada pelas informações, Marisa Juliara. São muitas regras aí, a gente acaba se esquecendo quando a gente estuda lá, né, pra tirar a carteira, tem muita coisa e depois a gente vai ficando desatento com aquilo. Por exemplo, fórum de ouvido não pode, isso tira a atenção também. Parar ali na sombra, né, atrapalhando o fluxo não pode também. Dirigir de chinelo, salto alto, tem muita coisa que a gente precisa observar e que acaba causando transtorno ali no trânsito. Pode ocorrer, inclusive, acidentes, principalmente no celular. A gente vê muita gente no celular aqui. Põe na bolsa, esconde ali, porque se você ver piscando, vai querer mexer e pode ser perigoso. Eu volto com você.